Olá pessoas evoluídas, vamos fazer aqui agora a questão número 15 da prova objetiva de matemática do PISME 1 de 2021. Ela diz o seguinte, o termo em inglês, fake news, tornou-se popular para denominar informações falsas que são publicadas, principalmente em redes sociais. Influenciado pelo péssimo exemplo de outros mentirosos, Pinóquio resolveu enviar uma fake news para exatamente 3 de seus contatos do WhatsApp, no dia 1º de abril de 2020. No dia seguinte, cada um dos 3 amigos de Pinóquio repete a ação e repassa para outras 3 pessoas a mesma notícia falsa. Suponha que, a cada dia, um usuário do aplicativo recebe a fake news iniciada por Pinóquio uma única vez e a repassa para outros 3 usuários diferentes que jamais receberam essa mensagem antes. Em qual data podemos afirmar que o número de usuários do WhatsApp que receberam a mensagem de Pinóquio chegou a aproximadamente, aproximadamente, 1 milhão e 600 mil pessoas? E aí pede para usar alguns números aqui. Pois bem, então aquela situaçãozinha que tem 1 passando para 3, cada um dos 3 passa para outros 3 e assim por diante. Então, estamos fazendo um somatório total de quantas pessoas vão receber a mensagem até totalizar aproximadamente 1 milhão e 600 mil pessoas e a gente quer saber quanto tempo que vai ter se passado. E aí perceba o seguinte, olha esse dado aqui no fim do enunciado, 3 mais 3 ao quadrado mais 3 ao cubo. Isso aqui está indicando para a gente 3 pessoas que terão recebido a mensagem que o Pinóquio mandou. Cada uma das 3 vão enviar para outras 3, ou seja, 3, 6 e 9, 3 ao quadrado, está aqui no enunciado. 3 ao cubo, porque cada um desses 9 vão enviar para outras 3, então vai dar 27 pessoas novas recebendo. Então, eu estou somando aquelas 3 primeiras com mais 9, com mais 27. Então, o número que está elevando esses 3 aqui, que no final você vê aqui reticências mais 3 elevado a n, cada um desses expoentes representados por um n aqui, são os dias que você vai ter que somar no total. Então, n é a quantidade total de dias que eu quero descobrir. Então, a gente vai começar a fazer a nossa conta nos baseando nessa última informação aqui do enunciado. Então, vamos lá com bastante calma pegar isso daqui que está escrito. Vou começar escrevendo essa fração igual à expressão que está à esquerda da fração por um motivo de conforto. Vai ficar melhor da gente se expressar aqui. Pronto, então já que está escrito, o que eu vou fazer? Eu vou perceber que a soma, então, desse total de pessoas tem que dar 1 milhão e 600 mil. Ou seja, eu vou trocar todo esse pedaço aqui da direita da nossa equação por 1 milhão e 600 mil. E aí, você vai perceber que eu estou ficando com uma equação exponencial. Eu tenho o x da minha questão dentro de um expoente aqui. Vamos continuar resolvendo para tentar deixar ele completamente isolado, então. Eu vou pegar este 2 que está dividindo e vou passar para cá multiplicando. Então, agora eu vou conseguir resolver essa multiplicação. 1 milhão e 600 mil vezes 2 dá 3 milhões e 200 mil. Agora, o que eu vou fazer é pegar este menos 3 e passar para o outro lado somando. E aí, tem um segredinho aqui para a gente. Perceba, eu estou buscando um certo valor que eu vou elevar o 3 para que o resultado dê 3 milhões e 200 mil mais 3. Então, 3 milhões e 200 mil e 3. De 3 milhões e 200 mil para 3 milhões e 200 mil e 3, esse 3 é um número muito pequeno. Ele faz pouca diferença em uma questão de aproximação de uma potência. Nesse caso, a gente está trabalhando com um número muito grande. Então, aqui a gente considera que esse mais 3 a gente pode desconsiderar. Ele vai ser desprezível. Então, a gente vai se preocupar agora em trabalhar com esse 3 milhões e 200 mil. Vamos fazer algumas transformações com ele. A transformação que a gente vai fazer é simplesmente perceber que 3 milhões e 200 mil é a mesma coisa que 32 vezes 100 mil. Por que isso? Porque 32 é uma potência de 2 e 100 mil é uma potência de 10. Isso vai ser muito útil aqui para a gente. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5 e 100 mil é a mesma coisa que 10 elevado a 5 também. Chegando nesse ponto, o que a gente vai fazer? Tirar o log dos dois lados. Lembra que em uma equação a gente sempre faz a mesma coisa dos dois lados para manter a igualdade. Então, aqui vamos considerar que vamos ficar com o log de 3 elevado a n mais 1 igual ao log disso tudo. E aí a gente aplica propriedades de logaritmos aqui agora. O expoente do logaritmando pode passar aqui para frente como um fator multiplicativo. E aqui do lado direito, como eu tenho uma multiplicação no logaritmando, eu posso separar isso em uma soma de dois logs. Então, aqui a gente vai pegar aquele expoente n mais 1, ele vai entrar multiplicando, não podemos esquecer do parêntese. Então, ele vai estar multiplicando agora o log de 3. E isso é igual, aqui a separação, então, vai ficar log de 2 elevado a 5 mais o log de 10 elevado a 5. E aí eu vou, mais uma vez, aplicar essa propriedade do expoente. Esse 5 que está elevando o 2, ele passa para cá e o mesmo acontece com esse aqui que está elevando o 10. Viram multiplicadores. Agora ficou tranquilo, porque esses valores log de 3 e log de 2 foram dados pelo enunciado. É só a gente substituir. O enunciado falou para a gente que o log de 3 é para considerar 0,5 e que o log de 2 é para a gente considerar como sendo 0,3. Ok, mas e aí agora quando tem log de 10? Isso não foi dado no enunciado. Pois é, mas aí aqui a gente lembra do seguinte. Se a base não aparece escrita, quer dizer que é base 10. Isso aconteceu em todos os outros aqui também. Não estava com a base do logaritmo escrito. Todo mundo base 10. Só que aqui é um detalhe especial, né? O logaritmando e a base sendo iguais, quer dizer que todo esse log 10 na base 10 é a mesma coisa, então, que 1. E aí agora a gente só pega e faz as multiplicações. Nesse lado esquerdo aqui, por enquanto, que eu poderia fazer uma distributiva, eu não vou fazer não para a gente ter menos trabalho. Vou fazer só aqui, 5 vezes 0,3 e 5 vezes 1. 5 vezes 0,3 vai dar 1,5, mais 5 vezes 1 que dá 5. Então, já posso chegar aqui e somar. 1,5 mais 5 vai dar para a gente 6,5. E aí o negócio agora é a gente pegar esse 0,5 que está multiplicando, vou passar para lá dividindo. Belezura! Então, agora é só dividir 6,5 para 0,5. Lembrando que dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, ou seja, vai dar 13. E aí ficou fácil agora, né? O mais 1 vai passar para lá subtraindo. E 13 menos 1, finalmente chegamos aqui na resposta. N, o número de dias que vão se passar, será um total de 12 dias. Ou seja, se o Pinóquio enviou a notícia no dia 1º de abril, na nossa aproximação calculada aqui, no dia 12 de abril, a gente vai ter atingido aproximadamente 1,6 milhão de pessoas. Então, vamos marcar aqui a letra E nessa pergunta. Interessante, né? 12 dias menos de 2 semanas, mais de 1,6 milhão de pessoas foram atingidas. A gente vê um número muito grande, 1 milhão e tanto, a gente não vai pensar. Lançou 1º de abril, pô, não vai chegar nessa galera toda no mesmo mês, vai ser algum outro mês mais para frente. Então, você vê aí a potência que as fake news têm. E, óbvio, as pessoas não enviam para 3 pessoas, enviam num grupo que tem lá 30 pessoas ou mais. Muitos casos de muito mais. Então, essa questão da fake news aí é um assunto muito delicado, perigoso, que a gente tem que tomar cuidado. Mas, espero que você tenha gostado da resolução. Se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima.